Tô sabendo que você se arrependeu e tá querendo voltar pra mim Tá achando que esse coração é trouxa e perdoa, não faça assim É isso mesmo, eu tô largado, eu tô sofrendo com saudade do seu beijo Eu peço numa dor da peste, eu não teria errado se soubesse É isso mesmo, eu tô largado, eu tô sofrendo com saudade do seu beijo A cachaça e a farra não tá dando jeito Vai chorar um pouco mais pra aprender Agora eu que vou pra putaria e você que vai sofrer Vai chorar um pouco mais pra aprender Agora você morre de saudade, eu morro de beijar T.T. Cadu Martins Vai chorar, viu? Vou te abrir só Tô sabendo que você se arrependeu e tá querendo voltar pra mim Tá achando que esse coração é trouxa e perdoa, não faça assim É isso mesmo, eu tô largado, eu tô sofrendo com saudade do seu beijo Vai pensar numa dor da peste, eu não teria errado se soubesse É isso mesmo, eu tô largado, eu tô sofrendo com saudade do seu beijo Agachaça e a farra não tá dando jeito Vai chorar do mesmo jeito Vai chorar um pouco mais pra aprender Escuta só Agora eu que vou pra putaria e você que vai sofrer Vai chorar um pouco mais pra aprender Agora você morre de saudade, eu morro de beijar, bebê Vai chorar um pouco mais pra aprender Então me diga, vá Agora eu que vou pra putaria e você que vai sofrer Com certeza Vai chorar um pouco mais pra aprender Diz de novo então, vai Agora eu que morro de saudade e vou beijar, bebê Saudade você sente de mim, agora beijar, meu amor Só eu, desculpa Ai, agora eu vou pra aprender Amém